Madrugada Vento bate no portão, faz frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer uma dor O meu corpo pereceu, pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol, eu e você sou de um lençol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejos explodindo em mim Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim